Caros irmãos e irmãs, na reflexão que Marcos entendeu propor-nos, este surdo e mudo representa todos aqueles que vivem fechados no seu mundo, na sua pobre autossuficiência, de ouvidos fechados às propostas de Deus e de coração fechado à relação com os outros homens. Representa também aqueles que a teologia oficial considerava pecadores e malditos, incapazes de estabelecer uma relação verdadeira com Deus, de escutar a palavra de Deus e de viver de forma coerente com os desafios de Deus. Aquele surdo e mudo vem ao encontro de Jesus, trazido por pessoas não identificadas. O surdo e mudo, fechado em si próprio, acomodado a essa vida sem relação, instalado na sua autossuficiência, não sente necessidade de abrir o coração à comunhão com Deus e com os irmãos. É preciso que alguém o traga, que o apresente a Jesus, que o empurre para essa vida nova de amor e de comunhão que ele não conhece e que não procura. Marcos estará aqui a tentar dizer-nos, com toda a certeza, que esse é o papel da comunidade cristã. Os que já descobriram Jesus, que o escutaram, que se deixaram transformar pela sua palavra, que aceitaram segui-lo, devem dar testemunho dessa experiência e desafiar outros irmãos para o encontro libertador com Jesus. O primeiro gesto de Jesus é tomar o homem à parte, afastando-o da multidão. Depois, mete-lhe os dedos nos ouvidos e faz saliva com a qual lhe toca a língua. Marcos relaciona esses gestos com os relatos de criação do livro do Gênesis. O afastamento da multidão poderia estar a sugerir, como no Gênesis, que o prodigioso criar de Deus é um processo exclusivamente divino, que não tolera espectadores. O tocar os ouvidos do surdo lembra a modelação do homem por Deus, a partir do barro da terra. O pôr saliva na língua do mudo lembra o sopro de vida de Deus, que transformou o barro inerte do primeiro homem num ser dotado de vida divina. Assim, a missão que Jesus recebeu do Pai é fazer nascer um homem novo, dotado da energia vital do próprio Jesus, a saliva, aberto à comunhão com Deus e à relação com os outros homens e mulheres. O gesto de levantar os olhos ao céu deve ser entendido como a invocação de Deus. Jesus, ao criar um homem novo, age em nome de Deus e por mandato de Deus. A palavra Efatá, abre-te, dita por Jesus, dirige-se mais ao coração do que aos ouvidos daquele homem. Não é uma palavra mágica com especiais virtudes curativas, mas é um convite ao homem fechado no seu mundo pessoal, a abrir o coração à vida nova, da relação com Deus e com os irmãos. É um convite ao surdo mundo a sair do seu fechamento, do seu comodismo, do seu egoísmo, da sua instalação para fazer da sua vida uma história de comunhão com Deus e de partilha com os irmãos. Assim seja. Amém. Amém.